Opa! Olha eu aqui de novo! Então, preparados? Preparados? Olha que as perguntas estão ficando cada vez mais difíceis. E hoje eu tenho duas, duas perguntas. Então atenção, atenção, que a primeira pergunta é essa. Olha aí, duas bailarinas. Eu quero saber de você qual é a bailarina que está de cabeça para baixo. Ah, será que você acertou? Vamos ver, vamos ver. Então vamos lá, a bailarina que está de cabeça para baixo é essa aqui, é essa. Eu tenho certeza que você acertou. E acertou? Parabéns, parabéns. Muito bem. E agora atenção, fique ligado que daqui a pouco eu volto para fazer a segunda pergunta. Até já, até já. Opa!